Exemplo 2 E, progressivo retrógrado, letra C, o espaço do móvel quando T foi igual a 2 horas e o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros e letra E, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, ou seja, no marco zero. Nessa questão aqui, a gente tem várias coisas. Quando ele fala S igual a 20 menos 4T, S é a posição final. Esse cara aqui significa a posição inicial. Isso aqui é a velocidade. Essa posição inicial, quanto que é? Bom, ele falou que é tempo em horas e espaço em quilômetros. Então, o espaço inicial é de 20 quilômetros e o tempo está em horas e a velocidade de quanto? É de menos 4 quilômetros por hora. Então, quando ele pergunta na letra A qual é o espaço inicial e qual é a sua velocidade escalar, vamos colocar aqui. Espaço inicial vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20 quilômetros. Eu vou tirar isso aqui da própria equação e a sua velocidade escalar é de menos 4 quilômetros por hora. O tipo de movimento, se ele é progressivo ou retrógrado? Olha, esse movimento, ele tem velocidade menor do que zero. Velocidade menor do que zero, só respondendo aqui a letra B, significa que ele é movimento retrógrado. O que define se o movimento é progressivo ou retrógrado, ou seja, se o móvel está indo a favor da trajetória, ou no caso específico aqui é contra a trajetória, velocidade menor do que zero, significa, velocidade menor do que zero, significa movimento retrógrado. Essa é a definição. Letra B agora. Letra C, aliás. O espaço do móvel, quando T for igual a 2 horas, vai pegar a função horário direta. Então, S é igual a quanto? 20 menos 4T. Quando ele pergunta, o espaço do móvel é a posição que ele se encontra, é a posição que ele se encontra quando o tempo for igual a 2 horas. A conta aqui, olha, 20 menos 4, multiplicado pelo tempo. Quanto que é o tempo? Ele falou. O tempo é igual a 2 horas. Substitui. Então, S vai ser igual a quanto? A 20 menos 8. Esse espaço, ou a posição onde ele se encontra, será igual a 12 quilômetros. Letra B. O tipo do movimento... Ah, perdão. Letra C, letra D agora. O instante, quando o móvel está na posição... Ele quer saber o instante. Quando o móvel está na posição, cujo espaço é igual a 8 quilômetros. É a mesma coisa, queridos. Peguem a função horária que ele deu. S é igual a quanto? 20 menos 4, multiplicado pelo T. O que ele quer saber, aqui nessa questão, é isso aqui. O tempo. Porque o espaço, eu já sei qual é a que ele se encontra. A posição final. A posição final vai ser igual a quanto? A posição final, desculpa. A posição final é igual a 8 quilômetros. Isso aqui vai ser igual a 20 menos 4, multiplicado pelo tempo. Passando para o outro lado, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 12. Igual a menos 4T, menos com menos é mais. T vai ser igual a 12 dividido por 4. T vai ser igual a 3 horas. Morreu aqui. Letra D, letra E. Ele quer saber o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Anotem isso daí detalhadamente. Origem dos espaços significa início... Porque a origem dos espaços, a trajetória, como a gente já falou, é um eixo real. O eixo real, ela pode ir para a direita, positivo, e para a esquerda, negativo. Quando ele fala origem dos espaços, significa marco zero. Posição final, zero. Ele quer saber quando ele passa por essa posição. Substitui, né? Qual a fórmula? Essa é igual a quanto? 20 menos 4, multiplicado pelo tempo. Então, qual é a posição final? Zero. Que é igual a 20 menos 4, multiplicado pelo tempo. Eu não sei qual é. Ou seja, um instante. Passa para o clássico que vai dar quanto? Menos 20 igual a menos 4T. Menos com menos é mais. T vai ser igual a quanto? 20 dividido por 4. T vai ser igual a 5 horas. Ou seja, ele passa pela posição S igual a zero. Ou seja, pela origem dos espaços, quando o tempo foi igual a 5 horas. Não é só fórmula. Nunca pensem assim, qual a fórmula que eu vou utilizar aqui? Porque a questão principal aqui não é essa. Tudo bem? A questão é a interpretação dos problemas. Tomem cuidado quando for fazer resumos. Aqueles resumos coloridinhos, tá? Isso aqui é lindo, aquilo. Mas você tem que entender de onde vem cada fórmula, o que significa cada ela, cada uma, cada variável dela e, principalmente, como se faz a aplicação no exercício. Essa deve ser sua preocupação. Tá ok? Vamos ver o próximo exemplo. Exemplo número 3. Exemplo número 3. Exemplo número 4.